Uma das poucas monarquias remanescentes no continente africano é o reino de Eswatini, um país com várias curiosidades que você vai descobrir neste vídeo. Fala gigante, seja bem-vindo ao canal mais africanizado do YouTube. Meu nome é Dylan e caso sejas novo por aqui, confira o seu soco de like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações, porque há sempre vídeos interessantes que você não vai querer perder e ajuda o canal a crescer e vamos para o vídeo. O reino de Eswatini, que antes era conhecido como Suazilândia, é um país da África Austral, limitado a leste por Moçambique e em todas as outras direções pela África do Sul, tendo as capitais, Mebanani, administrativa e Lobamba, legislativa. Foi em abril de 2018, durante os eventos de comemoração dos 50 anos de independência da Grã-Bretanha, que o país mudou de nome de reino de Suazilândia para o reino de Eswatini, que significa terra do Suaze. Eswatini é um país em desenvolvimento com uma economia pequena, baseada na agropecuária. Porém, o país não é autossuficiente na produção de alimentos, sendo exportador de cana-de-açúcar e abrigando importantes reservas de carvão mineral. A saúde pública enfrenta uma catástrofe, sendo um terço da população adulta e portadora do vírus do HIV, uma das mais altas taxas de contaminação do mundo. O país possui a 12ª menor expectativa de vida do mundo, sendo que a média chega aos 58 anos. Esse pequeno e montanhoso país do sul da África, sem saída para o mar, é uma das poucas monarquias remanescentes no continente africano, sendo esta uma diarquia absoluta, governada conjuntamente pelo monarca Muswat III, com a ajuda da Rainha Mai. Os partidos políticos são proibidos e o parlamento bicameral se limita a debater as propostas do governo e aconselhar o rei. Nesta região poligâmica, os homens do país podem acumular múltiplas mulheres como esposas e formar o seu próprio harém, sem nenhuma limitação moral ou penal. Ou seja, neste país todos podem ter um harém e não somente o rei que tem atualmente 15 esposas e as mulheres são consideradas propriedade dos maridos. O evento cultural mais conhecido de Eswatini é um Langa Annual Red Dance, que é um método exclusivo para o monarca selecionar uma garota para o seu harém, onde todas as participantes devem apresentar um comprovativo de que são virgens e durante a competição as garotas dançam para o monarca com os seus de fora. E por fim, ele decide quem será a Felizarda. Espero que tenha gostado do vídeo e se for o caso, deixa o seu soco de like, partilha e claro, não esqueça de se inscrever no canal e ficamos conectados e sintonizados com a Maya África. E te vejo no próximo vídeo.